Fala galera, boa demais! Começando um vlog aqui pra vocês aqui Camila vai fazer uma sessão de fotos pro nosso trabalho né Aí a gente tá aqui já, a gente chegamos Aí ela tá lá dentro, ela vai começar a maquiar Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, e é assim Tchau Vê como é que tá ficando galera, muito top Já é linda né, vai ficar mais Tchau Tchau. 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 Oi, galerinha do vlog, tudo bom? Eu não tinha vindo aqui falar com vocês ainda, o Alisson que iniciou o vlog mostrou um pouquinho lá do backstage, né, das minhas fotos de hoje. Quando a gente saiu de lá, a gente saiu num horário assim, vamos dizer que meio que atrasado, sabe, porque a minha mãe tava lá em casa com os meninos e já tinha passado do horário que eu falei com ela que eu ia chegar. Então eu vim correndo e acabou que eu nem gravei pro vlog. Aí agora a gente chegou em casa, a gente foi jantar e eu estou aqui no escritório porque eu preciso fazer algumas gravações, preciso trabalhar, então assim, aquela vida corrida que eu amo. Eu tô em processo de atualização do meu treinamento, então eu tô regravando todo ele e aí tô vindo aqui pro escritório direto trabalhar, tipo, esse horário assim, que é o horário mais calminho, sabe, que dá pra gravar, dá pra falar à vontade. Vou mostrar um pouquinho da minha noite aqui no escritório pra vocês, agora já são 9 horas da noite, tô aqui com a minha mala, eu sempre trago uma mochila porque eu levo o meu MacBook lá pra casa pra trabalhar de lá, se eu precisar fazer alguma coisa no computador ou não precisar vir aqui no escritório. Então toda vez que eu venho pra cá eu tenho que trazer ele, toda vez que eu vou pra lá eu tenho que levar ele. Então tô com uma mala aqui, trouxe também algumas pecinhas de roupa porque dependendo das aulas que eu for gravar, pra não gravar tudo com a mesma roupa e é isso aí. O escritório, gente, não tá pronto ainda, provavelmente, deixa eu acender a luz aqui, provavelmente vocês já até viram um pouco um vídeo sobre o escritório, se não viu vai sair muito em breve aqui no canal. E aí tá um pouco bagunçado hoje porque ele tá no jeito de gravar aqui, ó, tipo com a mesa aqui, enfim, com uma tela de computador aqui, aqui na sala principal, essa sala aqui que a gente vai fazer várias coisas ainda, não fizemos nada. E essa daqui é a sala que tá pronta mas também tá bagunçada porque a gente não tá trabalhando aqui esses dias, então tipo a gente vem, faz uma coisinha, vai embora. E eu venho só pra gravar mesmo, uso o lounge que eu mostrei pra vocês e é isso aí, fechou. Mas é isso, bora lá que eu tenho que trabalhar, aproveitar o meu tempo porque eu tô cansada, então o máximo de coisa que eu conseguir fazer, ir embora pra casa e ir pra descansar, ótimo, perfeito. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí ajuda a dar uma refrescada E aí gente, a gente não vai fazer mais tanta coisa A gente tá por aqui só trabalhando mesmo Daqui a pouco já vamos embora Os babies estão lá em casa Minha irmã, que a minha irmã tá lá cuidando deles Tô passando aqui mesmo agora Só pra finalizar Esse vlog ficou um vlog curtinho Mas eu espero que vocês tenham curtido Passar esse dia incrível comigo Enfim, vocês tenham gostado Prometo que trarei mais vlogs Trarei mais vídeos E se você tá aqui no meu canal Porque chegou aqui através dos vídeos da cirurgia Quer ver como ficou meu corpo Gente, já vai fazer o quê? Oito meses que eu fiz a minha cirurgia Eu acabei não conseguindo gravar durante esse tempo Por causa da correria mesmo Mas continuem aqui Não desistam de mim Eu vou tentar gravar Vou tentar atualizar Todos esses assuntos aqui pra vocês Sobre a cirurgia E sobre o meu trabalho Que muitas pessoas ficaram com dúvidas Diariamente vocês vão lá no meu Instagram Então já aproveita e me segue aqui Me manda um direct lá Se você quer saber um pouquinho mais De como que funciona o meu trabalho E tudo mais Pra quem chegou aí depois da cirurgia Não entende muito bem E quer entender como funciona É só me chamar lá que eu te explico, tá? E é isso aí, galera Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vlog Prometo que vou fazer vlogs maiores Porque eu sei que vocês gostam de vlogs bem grandões Mostrando bastante coisa, tá? E é isso aí Um beijinho E fiquem com Deus E até o próximo E até o próximo vlog